Música Alô, Boucherim Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Ei! Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Cout, Cout Ils ont bâti Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Laca-Pan, é befei, Boucherim Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Alô, Laca-Pan, é befei, Boucherim Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie T'as fini de me voir Sur la terre du bon Dieu Ei, Jean-Pierre, ele é a Bar-Marie 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 A CIDADE NO BRASIL